Pô, cara, eu queria encontrar meu eu, cara, queria encontrar meu eu, a gente não quer seguir o sistema dessa matriz, dessa vida, cara, a gente não quer seguir o sistema e a gente fica infernizado, a gente fica aprisionado dentro de casa, entendeu, cara? O ser humano nasce já programado pra seguir esse sistema e quem não quer seguir esse sistema, cara, fica infernizado, aprisionado, eu fico dedicado, querendo as coisas e não consigo, entendeu? Eu queria encontrar meu eu, cara.